Aplausos Com a truque realmente A cadeira do papi Eu quero ver E eu não posso viver Como estou Doce que morava Sempre natural Essa amarela Sua zoa O sombra foi de fim Mulheres Mulheres Eu quero ver As cores das carote Que simulou o sol Que luzes do passado A chuva do som inteiro E lá foi Eu não posso 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 Ao Em Muitas Muitas A galera voa vindo, eu quero ver E eu não posso viver tão distante O círculo agora não aceita e vem a mudar Se essa natureza voa, zoa do indivíduo O sol acaba de brinda, mulheres, paias, filhas Eu quero ver Eu quero ver das cambochas, de sonho no sol Que anos em seu passado, achando o som inteiro E lá foi eu, de novo E lá foi eu, de novo A arte, e hoje em janeiro Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa Eu quero ver que Carolina!